A receita de hoje é um delicioso filé de tilápia com molho de camarão. E de brinde eu tô dando uma receita aqui de um purê de batata com brócolis e pimenta dedo de moço. Que foi show de bola. Vamos lá para o preparo? Bem pessoal, eu botei uma panelinha aqui, né? Vou me virar nos 30, né? Pra dar uma altura pra vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho dois filés de tilápia, tá? Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Lindo, super fresquinho. O que eu vou fazer agora é dar uma acertada e vou aproveitar como ele já tá cortado ao meio, né? Que foi tirado a espinho. E aí eu vou mostrar porque que eu vou cortar esse filé ao meio, tá gente? Porque tem um lado mais grosso e um lado mais fino, tá vendo? Simples assim. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, tá vendo? Essa sobrinha você pode utilizar pra outras receitas. Fiquem super à vontade. Eu já tenho uma em mente, tá? Eu vou tirar essas sobrinhas e vou congelar, tá? Vocês também podem utilizar essa sobrinha pra fazer um caldo delicioso de peixe, um pirão, o que forem fazer, dependendo da quantidade de tilápias que vocês forem utilizar, tá vendo? Olha que beleza. Tem essa parinha, às vezes tem um pouquinho de espinha, mas nesse por acaso não tem, tá? É só passar a faca aqui, ó, bem sutilmente, uma faca amulada, tá vendo? Olha que fácil de fazer. Essa pontinha, como tá muito fina, eu também vou botar pra rolo, né? Olha que delícia, gente. Vou fazer o mesmo processo com outro filé de tilápia e vou dar uma acelerada nesse vídeo, né, gente? Olha só, tá muito fresco, tá delicioso. Bem, pessoal, como eu gosto de manter o sabor dos alimentos, seja ele frango, carne ou peixe, né? Eu gosto de um tempero mínimo possível, tá? Como a tilápia é um peixe de água doce, então eu vou colocar só sal, vou limpar aqui a minha mão rapidinho, vou utilizar pimenta branca, tá? Mas fiquem super à vontade de usar a pimenta do reino preto, tá? E outra coisa, gente, pimenta moída na hora tem o seu valor. Outro diferencial nesse peixe, por acaso, tá? Eu ganhei limão galego de um grande amigo meu e eu amo o sabor do limão galego, tá? Mas você pode usar o tai chi, o siciliano, tá? Eu vou botar a mão aqui embaixo pra evitar que caia carocinhos, porque o limão galego tem um monte de carocinhos, gente. E se vocês tiverem um quintal em casa, deixa secar essa semente e depois plantem no seu quintal. É uma delícia. Vou temperar todos eles por igual e já já eu volto. Bem, pessoal, pro nosso molde de camarão eu vou usar um tomate, tá? Aí, olha que lindo tomate, bem vermelhinho. Quanto mais vermelho, melhor ainda. Vou fazer um corte bem sutil na pele, em X, tá bom? Peguei essa panelinha pra vocês verem que a água já está fervendo. Vou colocar no fogo e meio minuto de cada lado, tá? Já já eu volto. Também tenho aqui meia cebola e uma pimenta dedo de moça pequena. Ó, já piquei. Nem utilizei toda a cebola, tá vendo? Foi um quarto de cebola pequena. Agora eu quero mostrar pra vocês o tomate, tá? Foi mais ou menos meio minuto de cada lado. Olha como é que a pele solta com facilidade, gente. É maravilhoso, tá? É só soltar essa semente... Essa semente não, gente. Desculpa a pele. Vou cortar esse tomate, retirar toda a semente. Vou utilizar só a polpa, ok? Bem, agora eu já tenho uma frigideira quente aqui, que eu vou colocar uma colher de sobremesa. Sobremesa não, né, gente? De chá, de manteiga, porque são dois filés de tilápia. Não precisa de muita manteiga, tá? Eu tô usando manteiga, manteiga mesmo. E um fiozinho de azeite, porque a manteiga, ela não aguenta temperaturas altas, tá? E a mistura dos dois dá um sabor maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Vou colocar também 14 camarões já de tamanho médio, tá? Pra cada filé de tilápia, né, eu vou usar 7 camarões. Então, são 14, que são dois filés. A ideia agora é dar uma temperada, que ele tá totalmente sem tempero. Tô colocando pimenta do rino branca. Vou colocar um dentinho de alho, tá? Pouquíssima coisa. E sal. Somente isso. Agora, eu vou misturar, né? Vou dar uma, meio que uma dourada. Vou dar uma branqueada nesse alho, que eu não quero que esse alho fique com sabor muito intenso. E vou ir controlando o cozimento do camarão. Porque a gente não pode passar do ponto, né, gente? Camarão borrachudo, ninguém merece. Tá vendo? Já tá começando a ficar rosinha. Agora, eu vou colocar em torno de 20 ml de vinho branco seco. Mas, se vocês não tiverem o vinho, podem colocar um pouquinho de suco de limão, tá? Que a gente quer essa acidez do vinho ou do limão. Fiquem super à vontade. É que eu sou metida mesmo, eu gosto de vinho. E se eu compro o vinho pra utilizar nas receitas, eu coloco, tá bom? Fiquem super à vontade. Agora, eu vou deixar esse camarão ficar rosadinho e vou retirar, tá vendo? Ele tá meio cru, tá vendo? Meio mal passado, né? É a hora de você retirar esse camarão. Porque depois que você colocar o molho de tomate propriamente dito, ele vai terminar de cozinhar, ok? Com esse mesmo caldinho aí da panela, que tá espetacular, eu vou colocar aquela cebola que eu falei pra vocês. Não chegou nem a metade de uma cebola e uma pimenta dedo de moça. Se vocês não gostarem de pimenta dedo de moça, podem colocar pimenta de cheiro ou pimentão vermelho, tá? Fiquem super à vontade. É só uma sugestão. Olha a coloração, gente. Que delícia. Agora, a gente coloca aquele tomate sem pele, sem semente, né? Tá bem bonito. Não vai ficar aqui aqueles fiapinhos que muita gente não gosta. É só você deixar aí uns dois, três minutinhos pra ele apurar bastante, né? Pra terminar de cozinhar, pra colocarmos o restante dos ingredientes. Bem, agora eu vou colocar também uma colherinha de chá bem rasa de páprica defumada. Vocês podem colocar colorau, o que vocês quiserem, tá? E 50 ml de água, tá? Agora vamos misturar essa belezura. Olha a corzinha que tá, gente. Muito linda, né? O tomate já cozinhou perfeitamente. E agora nós vamos acrescentar um pouquinho de coentro, tá? Quem não gostar de coentro, fiquem super à vontade. Eu tô colocando meia colher de sopa de coentro congelado, que eu já tenho aqui em casa. Mas aí vocês coloquem o tempero que vocês quiserem, ok? Agora vamos colocar o camarão, tá? Pré-cozido, tá vendo? Parece pouquinho, né? Mas na hora que você for fazer a apresentação de dois filés de tilápia, sete camarões por prato, tá fantástico, gente? Porque o prato principal é a tilápia, ok? Bem, como eu falei que ia dar um brinde aí, eu botei aqui, vou fazer um purê bem gostoso, tá? Tô colocando uma colher de sopa de manteiga ou margarina, fiquem super à vontade. Nesse processo vocês podem colocar o que quiser, tá? Uma xícara de 240 ml de leite. Vou colocar também uma pitadinha de noz moscada. Como eu falo pra vocês, tudo que é moído na hora tem o seu valor, tá? Procurem comprar os grãos e comprar o moedor. O moedor às vezes é caro, mas vale muito a pena, gente. Porque às vezes a gente compra aquele tempero em pó e mofa, né? E aqui eu tenho sete floretinhos de brócolis que eu cozinhei no vapor, tá? Dei uma mega processada, assim, mega rápido. Tá vendo? Olha como é que tá. Não tá assim desmanchando, virou uma farinha. Vou colocar agora duas batatas inglesas de tamanho médio, de médio pra grande, tá? Vou colocar aqui. Esse purê, gente, acabou no mesmo dia, tá? Esse purê serve muito bem pra duas pessoas, né? Como eu fiz dois filés de tilápia, duas batatas cozidas, né? E não pode faltar, gente, eu vou colocar minha pimenta dedo de moça, tá? Se vocês não gostarem, fiquem super à vontade, mas a pimenta dá um sabor, faz uma diferença. Olha ela aí. E bota até com semente. Fiquem super à vontade. Dá essa corzinha. Agora eu vou colocar o brócolis, tá vendo? Gente, fica muito saudável. É uma refeição muito legal, porque você tem o verde, o branco da batata, o branco também do peixe, mas tem a proteína, tem o carboidrato, né? Vale muito a pena. Agora eu vou homogeneizar. E agora, gente, é a hora de finalizar o nosso prato, né? Uma colher pequena de manteiga e um fio de azeite. Agora, a princípio, eu vou usar só um filé de tilápia. Então, eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei que tem um filé que é mais grosso que o outro? Então, nós vamos colocar na frigideira o mais grosso, tá? Vamos deixar ele fritando aí. E, ó, detalhe, mega rápido, tá, gente? Gente, não pode esquecer pra ele não ficar seco. Vou deixar meio minuto. Aí, quando eu for virar esse filé, eu vou colocar o mais fino, ok? Peço desculpa às pessoas que gostam de vídeo longo, mas eu vou fazer no tempo real, pra vocês perceberem o tempo de cozimento, tá vendo? Vocês não podem manusear demais o peixe porque ele quebra, tá? Vocês têm que tomar cuidado com a coloração dele. Embaixo, ele começa a ficar branquinho. E aí, aquele branquinho vai subindo. Quando chegar um pouquinho no meio, é a hora de virar o filé, ok? Tem muita gente que deixa passar e fica borrachudo. Ó, vou virar. Olha a coloração que ficou. Agora, é a hora de eu pegar aquela parte do filé mais fino, tá vendo? Que aí você vai fazer o cozimento igualmente. Então, todos os dois vão ficar mega suculentos, tá bom? Eu poderia ter colocado na frigideira os dois grossinhos e depois os dois fininhos. Mas como eu vou servir agora pro meu marido e quero mostrar pra vocês essa diferença de cozimento, tá vendo? Eu prefiro fazer assim. Espero muito que vocês gostem dessa receita, que tomem esse cuidado, que vocês vão ver que o sabor é totalmente diferente, gente. Agora, é só deixar mais meio minuto os dois juntinhos que vai ficar super pronto. O filé vai ficar suculento, delicioso. Não esqueçam de deixar aquele joinha. E se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ative o sininho pra receber notificações de novas receitas, gente. E tomem cuidado, porque comida feita com amor tem o seu valor. Já, já eu vou retirar esses filés e vou finalizar pra vocês essa delícia, gente. Beijo! Bem, como eu falei pra vocês, com muito cuidado agora, você coloca no prato. Você tá vendo que ele tá suculento e não quebrou, né? Quando quebra é porque ele tá mega passado. E agora você vai colocar no prato e vai deixar ele descansar pelo menos por um minuto, tá bom, gente? Olha só a coloração que eu quero que vocês vejam. Ele fica um branco quase que transparente. Fica muito lindo, muito saboroso. Enquanto eu finalizo aí o processo, eu vou deixar ele descansar por um minutinho, ok? Já descansou. Olha que linda coloração, gente. Olha que delícia. Eu vou botar assim, cruzinha. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda. É tão bom servir uma comida gostosa e saborosa. Esse purê ficou maravilhoso. Vou tentar fazer uma arrumação aqui, ó. Master Chef. Olha a cor do purê que ficou tão lindo, gente. Tentei, né? Acho que não tá bom, não. Eu colocaria aí no meio desse buraco quente o molho de camarão, né? Mas como é uma tilápia com molho de camarão, o molho tem que ir em cima da tilápia. Eu tô tentando aqui resolver aqui, mas não vai dar certo, não, gente. Depois eu finalizei de outra forma, mas o que vale a intenção. Olha a cor desse molho. Olha que delícia. Tá tudo suculento, cozido no tempo certo. Às vezes é legal você perder um pouquinho de tempo na cozinha, mas servir uma comida com sabor de restaurante e você pode fazer em casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. No final eu vou mostrar, eu provando essa delícia, gente. Olha que delícia. Eu quase Master Chef, hein? Bem, pessoal, olha só como é que ficou bonito, tá vendo? Quero mostrar aqui, eu botei propositalmente esse filé de tilápia mais grosso pra vocês verem como fica pronto super, super rápido, tá? Vou cortar aqui, dá até pena de machucar o prato, né? Olha a coloração. Você vê esse brilho? Quer dizer que ele tá suculento e cozido no ponto, gente. Espero muito que vocês gostem e façam essa receita. Não percam o ponto do peixe, porque vale muito a pena você comer aquele peixe mega saboroso e suculento. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada por mais um vídeo. Tchau, pessoal. Show! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.